Os Correios lançaram hoje selos para comemorar os 100 anos da Seleção Brasileira de Futebol. São três selos. No primeiro está registrada a foto da Seleção Brasileira de Futebol durante o jogo de estreia em 1914. Outro selo mostra o primeiro uniforme usado pela Seleção e o traje de goleiro do time tricampeão de 1970. E o terceiro selo destaca um jogador com o uniforme atual. A tiragem referente ao centenário da Seleção Brasileira de Futebol é de 900 mil unidades.